Olá amigos ouvintes da Mundial, eu Márcia Pugliese estarei com vocês por alguns momentos sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento mostrando a ciência, a técnica dos números que ajuda você a descobrir melhor os seus processos promove ferramentas importantes para você utilizar e fluir melhor a sua vida e como sempre eu vou pedindo a sua permissão permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro e com todo respeito e carinho falar juntinho de você estou ao vivo na rádio que acredita na vida e começando o programa com super astral primeiramente agradecendo a todas as pessoas que estiveram no último evento domingo, lua cheia de Vezac, evento lindo, maravilhoso com uma vibração fantástica um beijo no coração de cada um de todos os terapeutas que ali estiveram compondo a energia enfim, foram momentos maravilhosos e com certeza engrandeceram demais as nossas vidas e terão outros, com certeza tá bom? e quero começar esse programa falando dos nossos ciclos você, 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 que está me ouvindo agora você já percebeu que de nove em nove anos de sete em sete anos você passa por situações na vida onde você percebe que as coisas se repetem pois é, tudo isso é porque a nossa vida é cíclica por que de nove em nove anos? pela numerologia, dentro da matemática existem números do 1 ao 9 o restante são combinações se nós somarmos, né? e ficar sempre um dígito só números compostos você vai chegar sempre no 1, do 1 ao 9 com exceção do 0 o 0 não tem valor, mas ele dá valor às coisas desde que ele não seja o 0 à esquerda e com exceção dos números mestres que são os números 11, 22, 33, 44 que eles têm uma força e uma diferença de energia, de interpretação porém, nossos ciclos se fecham de nove em nove anos por que a gente fala e muitas pessoas falam assim para mim de sete em sete porque energeticamente de sete em sete anos nós temos situações na vida onde existe um ponto de estrangulamento que a gente fala existe uma cristalização que pode ser um casamento uma mudança de emprego abertura de uma empresa pode ser um probleminha de saúde pode ser a perda de alguém querido o nascimento de alguém enfim, não precisa ser só algo que as pessoas falam ruim ou negativo apesar que tudo na nossa vida é para o aprendizado porém, podem ser situações para se comemorar quando você cristaliza ou passa por uma situação existe um grande aprendizado a vida te dá mais dois anos de lambuja então, os sete anos fecha mais dois anos em nove fechou ciclo e aí, vamos seguindo adiante a vida te dá mais sete anos e você vai buscando superando crescendo aprendendo conquistando depois de sete anos volta uma situação muito semelhante a que você viveu uma situação no emprego no trabalho na sua empresa no seu relacionamento e eis a questão há sete nove anos atrás quando você vivenciou algo semelhante você limpou esse ponto você aprendeu você superou você se conscientizou do que precisava ser conscientizado ok então, esse ponto ele vai voltar de uma forma mais amena e vai passar você vai dar conta porque você já superou ah, mas você não aprendeu você ainda ficou marcando o passo você ficou no círculo vicioso e não fechou o ciclo pois é então, este acontecimento vai voltar de uma forma mais forte para dar uma chacoalhada em você uma acordada literalmente para você aprender e assim mais dois anos segue mais sete mais dois e assim vai por isso que muitas vezes nós observamos pessoas e vem pessoas no meu consultório que faliram empresas duas três quatro vezes passa ciclos de sete em sete anos acontecem coisas intensas na vida dessa pessoa porque ela não entendeu nada ela não limpou aquele ciclo né ela ficou no círculo vicioso da vida ela continuou com as mesmas atitudes com os mesmos pensamentos com aquele passo marcado quando como diria uma grande amiga minha grafóloga a Clélia Mello enxugando gelo então o que que nós precisamos aqui conscientização compreender que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso melhor até a pior das coisas às vezes nós perdemos alguém não perdemos né a gente tem uma consciência diferente mas é a lei natural da vida não é para que a gente possa se fortalecer para que a gente possa dar mais valor para as pessoas que estão ao redor às vezes nós passamos por dificuldades financeiras materiais para a gente entender que existem outras possibilidades na vida e assim por diante então o que eu quero dizer para você é que todas as circunstâncias que você passa na vida são para o teu grande aprendizado e que você é um privilegiado eu particularmente aprendi que quando vem uma situação muito difícil e muito intensa é porque o universo tem tanta certeza que eu tenho capacidade de solucionar que eu nem me preocupo mas eu realmente resolvo porque é assim que tem que ser então o que eu quero pedir para você que está me ouvindo prestar atenção você que é empresário você que tem o seu negócio próprio você que é um profissional liberal você percebeu que de nove em nove anos às vezes você passa por essas circunstâncias ou de sete em sete anos você tem aquela coisa mais densa na sua vida então vamos entender o que que é aquilo o que você precisa aprender e quais as ferramentas que você tem que usar porque isso tem a ver também com as nossas letras do nome e com a data e o ciclo que nós estamos quando eu faço o estudo numerológico eu desenvolvi técnicas de tudo que eu garimpei ao longo dessa minha caminhada dessa minha vida profissional e eu uso muito a base pitagórica que é bem científica uso muito a base também cabalística oriental porque nós temos grandes orientações em relação a essas técnicas porém Pitágoras enxergava o ser humano como aquele teorema dele que é um triângulo no meio e três quadrados que compõem as bases as faces desse triângulo o ápice desse triângulo é o nosso nascimento é quando é cortado o nosso cordão umbilical quando nós respiramos pela primeira vez por si é o sopro da vida que nos é dado desse nascimento nós temos o ciclo de nove anos depois temos outro ciclo para os dezoito outro ciclo para os vinte e sete e esse grande quadrado que se forma é chamado esses três grandes ciclos de vida do nosso formativo que é a nossa juventude então é onde nós aspiramos sonhos aonde nós buscamos estudar aprender com família enfim é a nossa base a nossa estruturação possivelmente no final desse ciclo com vinte e sete anos mais ou menos nós estamos nos formando começando uma carreira começando uma vida solo né materialmente profissionalmente depois vem um outro triângulo ou desculpa um outro quadrado base desse triângulo que é o nosso produtivo é o ciclo do poder que vai dos vinte e sete aos trinta e seis dos trinta e seis aos quarenta e cinco dos quarenta e cinco aos cinquenta e quatro fechou três grandes ciclos da vida do poder do tomar posse do construir do realmente se estruturar e por fim o último grande quadrado da vida que são os três ciclos da nossa colheita aonde vem a sabedoria que é dos cinquenta e quatro aos sessenta e três dos sessenta e três aos setenta e dois dos setenta e dois aos oitenta e um e aí praticamente nós formamos todos os nossos ciclos isso nós precisamos entender que existem pontos mais densos vocês já perceberam que muitos jovens e muitas pessoas acabam tendo situações muito densas e extremas tanto para positivo quanto para negativo com vinte e sete anos nós temos artistas que partiram dessa vida Janis Joplin Jimi Hendrix a M.O.N. House enfim por quê? porque estavam numa vida de exageros enfim sem julgamento mas foram porque foi o grande ponto de estrangulamento assim como jovens brilhantes que se formaram e tornaram-se ícones então isso daqui nós vamos entender toda uma dinâmica de vida ah Márcia mas eu já estou com cinquenta e quatro sessenta e três e eu estou nesse grande ângulo da minha vida e eu não construí nada sempre a tempo tudo está certo perante a ordem divina o importante é você entender e compreender qual que é esse ciclo é um ciclo de organização de estruturação de planejamento é um ciclo onde você precisa aparecer mais se divulgar mais e isso tem a ver com a sua vida profissional tem a ver com a sua vida sentimental porque nós somos um todo então sempre há tempo para que a gente mude qualquer circunstância da vida basta querer e o convite que eu faço para você nesse momento é exatamente esse para você entender qual que é o ciclo que você está e a partir dessa força dessa conscientização dessa ferramenta você utilizar de uma forma correta de uma forma a seu favor e é aí que eu entro porque é aí que eu vou mostrar numerologicamente matematicamente de uma forma científica toda a sua força o seu poder para você realmente fazer diferença sempre há tempo lembrem-se que eu falo muito aqui nos meus programas que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes então mãos a obra o momento é agora então toma posse do que é seu é tão importante isso você sabe que eu estou num ciclo eu tive esse ciclo no começo até meus 27 anos de muitas viagens na minha vida e realmente eu viajei bastante até meus 36 anos mais ou menos depois em um ciclo de grande trabalho de grande estruturação que foi o que eu vivi até então e do ano passado para cá abri um novo ciclo na minha vida que é de novas viagens e é onde eu estou começando novamente a redescobrir esse movimento tanto é que amanhã estou embarcando para o Rio de Janeiro pessoal pessoal do Rio que me ouve estou indo para Mistic Fair do Rio estarei fazendo uma palestra no sábado às 15 horas lá no Clube Monte Líbano no Auditório 3 e eu terei a maior alegria em encontrar você lá o Monte Líbano é ali na Lagoa é ali próximo ao bairro do Leblon então eu aguardo você com muito carinho com muita alegria porque é assim agora eu vou começar novamente levar esse legado esse trabalho para outros lugares porque realmente esse movimento começou na minha vida o pessoal está ligando pedindo o telefone do Espaço Conheça-te onde eu atendo para agendar as suas consultas anota aí telefone do Espaço Conheça-te 5583 1469 5583 1469 vou repetir ou pelo WhatsApp 953025617 953025617 lembrando que esse programa sempre é gravado pelo meu amigo Adilson Donizete da RecTransfer e ele sempre é vinculado no Facebook no WhatsApp no YouTube para que você possa depois ter mais informações sobre ele então quer acessar o programa novamente entra nesses canais de mídia que você terá todas as informações do programa Marcia Pugliese porém se você quiser esse trabalho na sua vida clipagens de canais você que quer transformar aquelas fitas antigas de vídeo sabe aquelas fitas que nem tem mais o aparelho fitas cassetes pois é você vai ligar lá na RecTransfer fala com a Dilson Donizete que ouviu aqui no Marcia Pugliese e você vai ter todos os descontos e promoções o telefone é 46 57 88 42 ou 973 41 5 7 5 3 tá bom tem tanta coisa boa acontecendo dia 12 nós vamos ter um mega evento eu Marcia Pugliese e Paulo Sérgio Oliveira Paulo Sérgio tem um programa aqui na rádio ele fala muito de uma frequência maior né ele trabalha muito o aspecto da constelação familiar xamânica tem um movimento toque do despertar tambores com diction e nós vamos fazer um mega evento dia 12 de maio sábado pela manhã num espaço lindo nós vamos inaugurar esse espaço de uma grande amiga minha a Cristina Alves Monteiro que ela montou esse espaço justamente para atender um público maior e esse evento vai ser um evento aonde nós vamos fazer o toque do despertar com o diction com tambores iniciando para deixar um campo maravilhoso de energia aonde todos que ali estarão estarão recebendo o diction e logo em seguida nós vamos fazer constelações Paulo Sérgio vai constelar as pessoas principalmente o nome e o sobrenome fazendo a estruturação desse nome que é tão importante na nossa vida e eu estarei fazendo com a numerologia simultaneamente o equilíbrio do seu nome com a sua assinatura é um momento lindo casa muito bem constelação familiar xamânica do nome e sobrenome com o estudo da assinatura que você vai fazer só que nesse evento você tem que se inscrever antecipadamente porque lota porque que nós não vamos fazer no espaço conheça-te porque lota vai lotar já tem muita gente inscrita tem lista de espera então precisa se inscrever fazer o depósito antecipado serão apenas dez constelações do nome tá eu já vou explicar e para participar do diction para você doar ou receber ainda há vagas então liga se inscreve rapidamente porque realmente vai ser um evento mega vai ser algo muito importante para a nossa energia o porquê que é legal constelar o nome e o sobrenome porque eu não tenho nome de mãe eu não fui registrada com o nome da minha mãe porque eles acharam que ia ficar um nome muito extenso porém eu precisei honrar esse sobrenome da família da minha mãe para melhorar aspectos de relacionamento da minha saúde do meu sucesso senão eu não estaria aqui da mesma forma que é bom a gente honrar o sobrenome da família do pai para a gente fortalecer os laços do nosso foco do nosso caminhar na vida da nossa determinação da parte material profissional e financeira então esse evento eu preciso que você ligue e se inscreva você vai fazer um depósito antecipado para participar e você fazendo a inscrição você vai receber o endereço que é ao lado do metrô saúde muito acessível você vai chegar você tem estacionamento no local é um prédio maravilhoso instalações novíssimas para receber todos nós esse mega evento vai ser super importante é constelação familiar xamânica da estruturação do seu nome seu poder sua chave do seu sobrenome ancestral junto com a energia toque do despertar a nova consciência a frequência maior tambores com diction é algo lindo quem já participou sabe a força e a frequência disso tudo e dia 26 de maio eu vou ter um evento lindo aí sim é um evento muito ligado para os empresários esse evento ele está totalmente ligado a prosperidade e abundância porque nós vamos estar explicando juntamente com o Marco Antônio que é um grande estudioso da física quântica como você acessar essa prosperidade essa lei do universo que será mostrada de uma forma que nunca foi falada ou explicada antes é você ter passo a passo a cartilha para prosperar e ter abundância sucesso na sua vida você vai se libertar dessa camisa de força sabe que te prende no pouco da vida não dá mais para viver nesse pouco e são sete anos de estudo para isso para você acessar a sinergia para ser um líder no mercado para ser bem sucedido para ter tranquilidade financeira e esse evento que vai ser no dia 27 de maio é um workshop de imersão nós vamos passar o domingo juntos inclusive nesse valor é um valor super acessível também esse workshop de imersão que vai trabalhar abundância e prosperidade pela física quântica ter almoço coffee break tudo incluso no valor desse evento tá bom mas também tem que se inscrever antecipadamente eu acho que como presente isso para um filho que está precisando de direções para um amor que está precisando fortalecer o lado profissional é um super presente em vez de comprar uma camisa uma calça um sapato dá né porque é mais às vezes é mais econômico esse evento do que um presente desse e vai ter muito mais efeito na vida de alguém tá bom mais uma vez o telefone do conheça-te 5583 1469 eu vou repetir 5583 1469 ou pelo whatsapp 953025617 953025617 então tem dois eventos super importantes 12 de maio constelação familiar xamânica do nome sobrenome com o toque do despertar diction com tambores e dia 27 de maio esse workshop de imersão abundância e prosperidade pela física quântica tá bom se inscreve porque realmente é algo que vai poder ajudar muito você me esperem em final de semana estarei no rio de janeiro levando conhecimento dos números do nosso nome da nossa força do nome aí para os cariocas tá bom e me despeço agradecendo a deus a oportunidade de estar aqui gratidão eterna aos meus pais ao meu filho meu tesouro mais valioso a todos vocês ouvintes amigos que acreditam no meu trabalho Jean que me ajudou na técnica e até quinta-feira ao meio-dia conheça-te por Márcia Pugliese gratidão e até quinta-feira e até quinta-feira e até quinta-feira